Eu já agora quero desejar uma boa noite aos ouvintes que estão a sintonizar a Foz de Mondego e também todos os que estão aqui. Cabete, o que é que nós temos a seguir? Olha, a seguir tenho também uma mensagem para a gente que está a sintonizar a Rádio Maiorca através da Rádio Clube Foz de Mondego, às vezes acontecem destas coisas. Agora vamos ter gente de cá. É verdade. Vamos ter o grupo coral do Grupo Recreativo Vilaverdense. Imaginem o grupo mais velho desta coletividade que nasceu ontem à noite. É o seguinte, este grupo, estes elementos aliás que estão aqui atrás, que são jovens, pequenos artistas, pertencem ao grupo das Cantigas da Avó, um grupo que todos vós conhecem. E é para eles que eu peço uma salva de palmas. Ora bem, já agora eu pedia-vos um favor muito especial. Como os mais pequeninos merecem e cada vez mais ser acarinhados, pedia-vos que daqui a 25 anos, e ai daquele que faltar, estejamos aqui para comemorar o centésimo aniversário, porque eles vão acompanhar. Vão ouve-los, vocês agora já. Coimbra é pra ser coimbra, Coimbra é pra ser coimbra, Três coisas há de contar, Três coisas há de contar. E tablas tricas lindas, E tablas tricas lindas, Capas negras há de achar, Capas negras há de achar. Vão ouve-los, O VIII pra terra de encanto, O VIII pra terra de encanto, O grande mistério é o seu, O grande mistério é o seu. Chega a ter saudades dela, chega a ter saudades dela Quem nunca nela viveu, quem nunca nela viveu Oh Portugal trovador, oh Portugal trovador Oh Portugal das cantigas, oh Portugal das cantigas É dançar tu vais na roda, é dançar tu vais na roda Que volta com as barrigas, que volta com as barrigas O mar é bola na areia, ninguém sabe o que ele diz Bate na areia dos maias, porque se senta feliz O mar é bola na areia, ninguém sabe o que ele diz Bate na areia dos maias, porque se senta feliz O mar tu és um leão, ai, que a todos queres comer Eu sei como os homens podem, ai, as tuas ontas vencer Oh Mar Alto, oh Mar Alto, ai, oh Mar Alto sem ter fruto Mais vale andar no Mar Alto, ai, do que nas bocas do mundo O mar é bola na areia, ninguém sabe o que ele diz Bate na areia dos maias, porque se senta feliz O mar é bola na areia, ninguém sabe o que ele diz Bate na areia dos maias, porque se senta feliz O mar também é casado, ai, o mar também tem filhinhos O mar também é casado, ai, o mar também tem mulher É casado com areia, ai, dá-lhe beijos quando quer O mar é bola na areia, ninguém sabe o que ele diz Bate na areia dos maias, porque se senta feliz O mar é bola na areia, ninguém sabe o que ele diz Bate na areia dos maias, porque se senta feliz Olá, Oh Indinha, vem à janela Olá, Oh Indinha, vem à janela Perdeu o amor, ai, 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 que ele vai pra guerra É só vir, o rapaz novo, ai, 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 ele lhe torna a mim Ele lhe torna a mim, se Deus quiser Ele torna a vir, se Deus quiser Ele torna a vir, ai, 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 se Deus quiser Aplausos Para ver se lá estava, a filha do capitão Eu fui à dada do Porto, com o vento norte-nordeste Olhei à caninha, com o vento norte-nordeste Para ver se lá estava, a filha do Porto, com o vento O vento norte-nordeste O vento norte-nordeste Olhei à caninha, com o vento norte-nordeste 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 Aplausos Olá, olá, esta moda não se amar Olá, olé, tia Anika do Nome Tia Anika, tia Anika, tia Anika do Nome A cancha de dia é ela, a saia da pata preta Tia Anika, tia Anika, tia Anika da Cuneta A cancha de dia é ela, a saia da pata Esta moda não se amar Olá, olé, tia Anika do Nome Olá, olá, esta moda não se amar Olá, olé, tia Anika do Nome Tia Anika, tia Anika, tia Anika da Cuneta A cancha de dia é ela, a saia da pata preta Tia Anika, tia Anika, tia Anika da Cuneta A cancha de dia é ela, a saia da pata preta Olá, olá, tia Anika do Nome Olá, olé, olá, esta moda não se amar Olá, olé, tia Anika do Nome Tia Anika, tia Anika, tia Anika da Cuneta A cancha de dia é ela, a saia da pata preta Tia Anika, tia Anika, tia Anika da Cuneta A cancha de dia é ela, a saia da pata preta Olá, olá, esta moda não se amar Olá, olé, tia Anika do Nome Olá, olá, esta moda não se amar Olá, olé, tia Anika da Cuneta Bem, eu sinto-me tão bem, tão bem no meio desta criançada Hã? Vocês conhecem? Com certeza que conhecem a maior parte destas crianças Porque eles já nos habituaram a fazer coisas bonitas Deixa-me fugir para aqui que eu quero que vocês vejam toda esta boa gente que está aqui Simpaticíssimos Eles habitualmente trazem também aqui aquele espetáculo maravilhoso que vocês gostam e eu também Que se chama Cantigas da Avó Quem ensaia este grupo é a Alice Maria Alice Maria, anda cá por favor Aqui está ela, uma grande salva de palmas para as suas criancinhas e para a Alice Maria Olha, Sónia, tu gostaste de ouvir este grupinho das crianças de Vila Verde Espera aí que têm que te dar o microfone Vamos lá ver se te dão o microfone Muda lá para o outro, vai lá para aquele a ver se diz alguma coisa Só que o... Neste é completado, tem que ficar em movimentos... Tira fora, tira fora isso daí, tira isso daí Tira Vamos pedir para não enrolar e outra vez... Bastante melhor Agora aqui os estudos são por causa de... Sim, senhor Gosto, gosto, fico derretido, adoro Uma maravilha As crianças fazem o espetáculo sozinhas Pronto, nós vamos pedir uma grande salva de palmas mais uma vez para estas nossas crianças Muito obrigado meus queridos, continuem a fazer coisas bonitas Até logo Até logo